Secretário, que bairro é esse que nós somos? Timor e Sondor. Aqui que obra é essa? A obra de drenagem que vai encontrar com aquela galeria que você viu lá no canal do Capote. Está vindo lá de cima do morro, encontra-se esse vale todinho, que a última chuva aqui nessa bacia deu um metro d'água. O estado está todo mundo. Então agora, o prefeito do final humano fazendo esse estudo aqui, o levantamento do lugar aqui, para fazer essa drenagem aí. É um lugar lá no Rimacai. Você estava aqui na última chuva? Não morava aqui não.